Oi gente, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a gente acompanha nessa quinta-feira o dia seguinte ao temporal que atingiu o Rio de Janeiro, pelo menos três pessoas mortas, muita queda de barreira, alagamentos, deslizamentos e transtorno para a população. A cidade está em estágio de crise que é o mais grave numa escala de três níveis e a Defesa Civil disparou alerta laranja, o que quer dizer mais chuva para hoje. Aliás, chuva também em Brumadinho, nesse que é o 14º dia de buscas depois da tragédia do rompimento da barragem. Ontem o advogado-geral da União, André Mendonça, se encontrou com o presidente da Vale, Fábio Schwarzman, e pediu dele mais transparência nos procedimentos da empresa com relação às investigações do rompimento da barragem. Amanhã, uma comissão externa da Câmara dos Deputados visita a cidade. Brumadinho é, inclusive, assunto para a criação de duas CPIs, uma na Câmara e uma no Senado. Os requerimentos pedindo a criação dessas duas CPIs ainda precisam ser lidos em plenário para que os líderes possam fazer as indicações. Vamos falar um pouquinho também de mais médicos. Brasileiros formados no exterior têm hoje e amanhã para escolher no site do programa a cidade em que desejam trabalhar. E aqui em Brasília, escolas militares. A ideia é implementar esse modelo de ensino em algumas escolas daqui do DF, em três delas. As aulas já começam na segunda-feira. Espero você no Nacional Informa, no Repórter Nacional, daqui um pouquinho ao meio-dia, também na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui nas redes redes sociais. Um bom dia a todos.